A CIDADE NO BRASIL Ó, tava te esperando Rapaz Ela me extraia essa cobra Não é que você soltou não e ela voltou pra te dar oi, né? Não, não é essa não Deixa eu ver o que ela vai fazer Ela é grande, cara Eu disse que ela tinha um metro e meio Não tá agressiva não Tomando aí? Tá, já arrumou o bote já Arrumou o bote aí? Deixa eu pegar a minha luva Não quero tomar morrer da toa não Ela fica em pé na pontinha da cauda? É, ela já arrumou o bote dela aí já Ela vai tentar morder Já colocou as luvas? Só uma salva e tenta pegar Fecha aí, fecha aí, vem pra dentro, tá com medo não? Tô com medo não, é só pra ter certeza que ela não vai sair Tá conseguindo ver aí? Tá com medo É, ela assustada Ela fica mais estressada, né? Cara, eu acho que isso aqui é a mesma cobra que eu peguei lá na Carol Tá filmando? Então, eu tentei pegar ela todas essas vezes, entendeu? Parece a mesma cobra que eu peguei na Carol A mesma, você diz? Não sei se é a mesma, mas é a mesma espécie Ela tá abrindo o bocão pra mim Já mordei o... Já mordei o gancho Cadê? Deixa eu ver Ela ali, ó Tá filmando? Tô tentando Ai, vai ser no modo difícil mesmo Quer que levanta a cama? Não, calma aí Quer que levanta a cama? Tô tentando Calma mocinha, por que você tá braba? Calma Não precisa ter medinho Não precisa Eu não vou fazer mal Viu que ela mordeu aqui a luva? Uhum Olha aí, o bocão dela Isso é uma queirones Cobra cipó, deixa eu ver o dente dela Essa não é uma oftógrafa não, eu acho É toda a África, é ágrifa Não tem dente de peçonha Tá tendo foco? Viu? Filmou? Tá tendo foco? Uhum Nesse caso, se ela morder, fica com as marcas? O que acontece? Deve ficar uma marquinha só Mas eu não tenho o dente obstáculo, senão Olha aqui a coloca dela Olha aqui a coloca dela Aí ela faz sexo e defeca Acho que ela tá preparando ali uma descarga colocal Sabe o que que é a descarga colocal? Não Pra se defender e fugir Ela dá uma cagada, um mau cheiro Uma belíssima cobra-se pó Vou definir a espécie dela depois Coisa linda, cara Joga ela aqui no sol pra ver Olha que bonito Chega a pedra que eu vou dar o bote Não quero mais morder não Tá mais mansa Tá dando pra mim fixamente Tá fazendo reconhecimento também, né? Deixa eu tentar manipular ela agora Tá mais calma Será que agora ela ficou mais tranquila? Então, ela tem o que? Um metro? Ela tem um pouco mais de um metro? Por aí Manejo Desequilibrou Mas quer liberdade, tá vendo? Ai Pois é, eu tentei pegá-la algumas vezes Da forma que você me explicou Mas ela é bem escarregadia E aí eu falei Ah, vou deixar com um especialista mais fácil Ela que é correto, né? Vou botar na caixinha lá Mais um resgate realizado Para o canal Uma belíssima cobra-se-pó Só falta identificar a espécie Mas parece ser da espécie Quirônios Ela tava meio estressadinha Deu um pouquinho de trabalho Ninguém quer tomar uma mordida, né? Por mais que não seja venenosa Mas Aí, vamos ver se ela vai dar um bote Vai dar um bote pra câmera, vai Vai, vai, vai Pega, 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 pega Vamos lá Em breve teremos vídeo no canal Tá vendo? Tá vendo? Ó Tchau 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 Tchau